A Rodoviária Federal recuperou em Caxias um carro furtado de uma empresa de logística em Paroapebas, no Pará. O inspetor Mário Newton Souza fala agora com a gente como foi a abordagem que resultou na recuperação desse veículo. A PRF sempre atenta a questão da segurança patrimonial também das pessoas e, lógico, evidentemente, o combate à criminalidade que decorre dessa, às vezes, apropriação indébita, às vezes, um furto, às vezes, outra situação que leva a esse tipo de conduta criminosa, se diga, né? Então, a PRF atenta a isso e, fazendo suas fiscalizações de rotina, isso faz parte do nosso cotidiano, a gente conseguir identificar veículos que estão rodando com placas ditas clonadas, às vezes, até adulterados mesmo, eles fazem adulteração dos elementos de identificação, mas a gente conseguiu, através de treinamento especializado nesse sentido, a gente conseguiu identificar o verdadeiro veículo e, assim, poder restituir ao seu dono, sem prejuízo das investigações criminais que vão levar à autoria dos criminosos, né? Tanto daqueles que praticaram o furto, a apropriação indébita, qual seja, como também daquelas pessoas que recepcionaram aqui esses bens, que, às vezes, compram por um valor irrisório, que já denota aí a ciência de que ali realmente está acontecendo o ilícito. Então, a caminhonete não é daqui, né? Do Maranhão. Exato. Através dessas investigações e quase que simultaneamente, a gente conseguiu fazer a recuperação de dois veículos mais ou menos idênticos que as investigações estão levando a crer de que se trata de uma verdadeira quadrilha especializada nesse tipo de delito. Então, a gente conseguiu só nessa oportunidade, quase que simultaneamente, aqui em Caxias e em São Luís, fazer a recuperação de dois veículos, como já falei, quase que idênticos. Mas as investigações prosseguem, de tal forma que a gente consiga recuperar a maior parte possível desses veículos que foram subtraídos lá de forma criminosa.